Mas mulher, tu tá lembrado, né? Vem cá! Eita! Chega azul! Tá, 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 tá! Eu pensei que era um arrastão! Minha! Minha só me deu uma fofoca! Foi não, gente! Fofoca! Fofoca? Qual foi? Minha! A gente ficou sabendo que não vai ter promoção desse espetáculo do... Menina! Vai ter a promoção sim! Qual? Ó, pessoal do Facebook, é só pegar o cartaz de espetáculo Eita Vida de Favela, você posta no seu Facebook, pede pros amigos compartilharem, tá certo? Quem tiver mais curtidas até a meia-noite do dia 12 da quinta-feira, ganha uma webcam! Então você pega o cartaz de espetáculo Eita Vida de Favela, posta no teu Facebook, pede pros amigos curtirem, tá certo? E o maior número de curtidas vai ganhar uma webcam! Uma webcam! É mais uma promoção aí da Turp Esculacha, tá certo? Então participem! Boa sorte! 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 Boa sorte!